Música Então vamos aqui ver as tribos de Yassaril, sei lá como é que fala essa porra aí Mas eles tem três habilidades, uma delas ali parece que é simples mas é muito estratégica Onde você gasta sua ação para descartar uma carta de sua mão Então você pode estar fazendo isso aqui para estar enrolando ali no seu turno Para obrigar que os outros passem a rodada lá para você poder ficar fazendo as coisas ali de boa sozinho Tramas, o Tramas quando comprar uma ou mais cartas de ação você pode comprar uma a mais E depois você escolhe e descarta uma Então a manutenção ali das cartas de sua mão são bem mais tops Você vai ter bem a variedade melhor de cartas para jogar Você tem engenhoso aqui, você pode ter qualquer quantidade de cartas de ação na mão E um efeito de jogo pode te impedir de usar isso aqui Geralmente são sete, se eu não me engano, cartas de ação máximo Mas esse aqui pode ter qualquer quantidade que ele quiser A flagship deles tem a habilidade de passar por qualquer espaço que contém as de outros jogadores Sem precisar gerar uma guerra Mas só a flagship que passa Nós temos os mecas deles, então mecas ele tem plantar Depois de usar a habilidade de facção táticas de protelação Que é a primeira aqui de descartar a carta de ação Você pode colocar um meca em um planeta que controle Então muito roubado isso, cara Além de enrolar para completar o seu turno Você ainda ganha um meca de graça Então maximizou aquela habilidade lá que já era boa O de heróis aí, vamos ver O primeiro aqui Essa carta tem um texto da habilidade do agente de outro jogador Mesmo se esse agente estiver esgotado Excelente Então você usa a habilidade do agente de quem você quiser Excelente essa porra, hein Das melhores aí do jogo O segundo aí, você desbloqueia Tendo sete cartas de ação Fácil você alcança isso Após o jogador ativar um sistema que contém as suas unidades Você pode olhar as cartas de notas promissórias Ou objetivos secretos desse jogador É, totalmente estratégico isso aqui Mais estratégico do que eficiente em si É, porque você pode olhar as cartas e não ter bosta nenhuma lá Que vai influenciar merda nenhum Desbloquear, ter três objetivos completos Você vira E essa aqui, ela é boa Pelo que eu me lembro A ação Cada outro jogador lhe mostra uma carta de ação De sua respectiva mão Para cada jogador você pode pegar a carta mostrada Ou forçar esse jogador a descartar Três cartas de ação aleatórias da mão dele Em seguida exclui essa carta É boa Ele já começa como ativador neural Então quando você for comprar a carta de ação Você já compra duas Aí com essa questão aqui Você compra três e descarta uma Top demais Nossa, tá doido As tecnologias de facção você pode fazer Então a primeira aí é uma tecnologia verde Que você precisa de três pré-requisitos verdes Aí você com uma ação Você bota essa carta Para olhar a mão de cartas de ação de outro jogador Escolhendo essas cartas E adiciona sua mão Fortíssimo isso aí A outra é uma verdinha Que precisa só de um aqui Durante seu turno da fase de ação Os jogadores que tiverem passado Não podem jogar cartas de ação Top De promissória A gente tem essa aqui Que o cara que tem essa nota promissória No início do turno dele Veja a mão de cartas de ação do jogador Isaril Que é essa facção que a gente está olhando Escolha uma dessas cartas E adicione a sua mão Então basicamente é a habilidade Que essa tecnologia proporciona Que o cara que tem isso aqui Vai poder usar De tropas iniciais A gente tem um planetinho razoável Então a gente tem um planetinho ruim Que é um de recurso e dois de influência Mas a gente tem um ali melhorzinho Que é dois de recurso e três de influência Começa com quatro São quatro Cinco infantarias Uma SPD e uma DOCA A gente tem dois transportes A gente tem um cruzador E dois caças Então essa aí é o E essa área Eu não sei como é que pronuncia Isso aí não Valeu